Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui contar uma história muito legal. Ela se chama O Trovão. Quem escreveu essa história foi Ângelo Machado. E ele escreveu essa história para o seu neto, que não tinha medo de trovão. Vamos lá? Mãe, quem coloriu o céu de azul? Ninguém, Letícia. Ele sempre foi azul. Ah, já sei. Ele nasceu azul. Olha, mãe, a nuvem que parece pato encontra a nuvem elefante e as duas se transformam num castelo do gigante. Veja, Letícia, o tempo está mudando. É mesmo, mãe? Mãe, o sol foi embora. Ficou tudo escuro. Não, filha. O sol não está indo embora. Ele está escondidinho atrás das nuvens. De repente, estraladabão, tantão. Letícia fecha os olhos, tampa os ouvidos e se esconde no colo da mãe. Não fique com medo, filha. É um trovão. Não tem perigo. Mãe, o trovão é bravo? Não, filha. Ele assusta, mas é bonzinho. De repente, um relâmpago. Mãe, mãe, acendeu uma luz no céu. É o relâmpago, filha. Ele avisa a gente quando é que o trovão já vem. Assim, ninguém fica assustado. Não fique com medo. O trovão é bonzinho e não vai fazer mal a você. Ele só quer brincar de passar susto. Mesmo assim, eu tenho medo, mamãe. Letícia, vamos brincar de adivinhar o trovão? Quando aparecer o relâmpago, a gente presta atenção para adivinhar quando o trovão vai chegar. De repente, outro relâmpago. Mãe e filha começam a cantar. Agora sim, agora não. Quando é que vai chegar o barulho do trovão? Agora sim, agora não. Quando é que vai chegar o barulho do trovão? Estraladabão, tantam. Chegou, mãe, chegou. Sabe, mãe, tem muita coisa que faz barulho que nem trovão. O barulho do trovão parece o da onda do mar, quando quebra lá na praia, onde gosto de brincar. O barulho do trovão parece foguete a estourar, na festa de São João, onde gosto de dançar. O barulho do trovão parece o do liquidificador, que faz suco de melão, que é o que eu gosto de tomar. Mãe, de trovão fraco não tenho mais medo, mas de trovão forte ainda tenho um pouquinho. Então, vamos brincar assim? Se for um trovão fraquinho, batemos palmas baixinho. Mas se for um trovão grandão, batemos palmas bem fortão. Estraladabão, tantam, batem palmas bem fortão. Estraladabão, dindinho, batem palmas bem fraquinho. Mãe, as folhas estão voando. Será que elas têm medo do trovão? Não, filha, elas estão alegres, porque vai chover. A chuva é boa para folhas, galhos, raízes, plantinhas, para a terra, para os bichinhos. Boa até para as minhoquinhas. A chuva nos dá água, que vai gerar energia, para a gente ter sempre em casa, luz e calor todos os dias. Sabe, filha, o trovão vem com a chuva. Então, o trovão é o pai da chuva? É a mãe da chuva? Quem será? A nuvem, mamãe. A nuvem. Que legal, um pingo d'água. Mãe, ele é muito fresquinho. Por isso é que as plantas gostam quando ele cai de mansinho. Viva o trovão, viva a chuva, viva a menina Letícia, dançando alegre na chuva. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau.